Eu vou te mostrar pra você Soitinho da rua Por som de graça B Cannotyear disasters Você não é boa a energia Ela é Guixosa do black Brista pra me falar Eiны os mais do que a graça Bem eu a tira toda, tudo que eu estou a dar Enquanto o que eu quero falar E eu não consigo morrer Sua mulher na boa E aí O suficiente pra fazer o seu não sei Várias vezes você não percebe que Se ela pintarar nesse esquema e se não faz É a sensação Tem a falta de um problema É a possibilidade de falta de pagamento Sal moms, pelo seu logamento salarial Com a variola inestante e bem dominada Em uma sensação Aí o meu tom é que o seu cliente Então vai tentando de retalhar Irmã eu tenho que chamei a mim Me chamei a atenção 100% cliente, eu entendi no sol Segura Porque um gipado não vai margar O gipado, eu tenho que te dar Vou deixar pra ser o meu não serão ou o lugar e o aí estou 설� equale for mais раio horreiro Brrrr pelo povo roda roda ver Pelo, pera do céu, pera do céu Perjudicar quem é da puta Amém, não não já há isto, tem um pouco de Pelo, pera do tempo, pelo, fome né É o chico que é o melhor, mude, que é o machinal É o melhor, o melhor, o mais é Pelo nome, me vim, ele vem no bolo, se mata Se fimbra, ele esquece os números no crime Para o meu piaço, refraço, 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 refraço Fala do fio, fala lá! Fala da fio, fala lá! Fala da fio, fala da fio, fala da fio, fala da fio Fala da fio, fala da fio, fala da fio E aí E aí